Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês sabem que já estavam livres da gente, né? Pois bem, estamos aqui, eu e meus colegas professores, tá? Para dar mais uma forcinha, para dar mais uma aulinha para vocês aí para o Enem. Ok? Turminha, hoje nós vamos ver conceitos de razão e proporção. Vamos lá, questão 1. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em quatro partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceito e explicações conforme a figura seguinte. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas, dessa vez, utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é... Então, vamos limitar aqui as cinco alternativas. A, B, C, D ou E. Então, gente, vamos lá. Vamos voltar aqui à questão. Um professor dividiu a lousa da sala em quatro partes iguais. Opa, beleza. Então, daqui. Em quatro partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceito e explicações. Então, está aqui, gente. Um, dois, três, quatro. Quatro partes iguais. Que, dessas quatro, ele tomou três para ele. Três sobre quatro. Três quartos. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas, dessa vez, utilizando 40% do espaço dela. Gente, quando ele dividiu isso aqui em partes iguais, ele dividiu em quantas partes? Quatro partes iguais. E preencheu com 75%, olha só. Ele pegou três partes para ele, tá? Isso aqui era equivalente a quanto? A 0,75. Que é a mesma coisa que 75%. Ou seja, podemos dizer que toda e qualquer fração representa uma porcentagem, ok? Então, ele fala o seguinte, que aqui, ó. Qual é o comando da questão? Ele fala, algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e adotou um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas, dessa vez, utilizando 40% dela. Está aqui, ó. Uma possível representação para essa situação. Qual a situação? A segunda situação, quando ele vai preencher quase por cento, é de quanto? Qual as opções que vai melhor se encaixar aqui? Vamos lá. Gente, eu vou pegar primeiro e vou dividir. É, vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou dividir em quatro partes e das quais ele tomou uma para ele. 0,25, que é equivalente a 25%. Então, está aqui, ó. A letra B. Uma, duas, três, quatro. Tomou duas para ele. Que é a mesma coisa que meio, que a gente pode simplificar. Isso aqui vai dar 0,5. Isso aqui é igual a 50%. Letra C. Lívio de quantas partes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Que das quais ele tomou duas para ele. Ou seja... Deixa eu botar aqui direitinho, né? Rapidinho, galera. 5 sobre 2. 0,4, que é equivalente a 40%. Opa, a gente já achou aqui a nossa alternativa, né? A resposta ali é da C. Vamos terminar aqui, né? Vamos continuar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tomou cinco partes. Dividiu em cinco partes e das quais tomou três para ele. Isso aqui é igual a 0,6. 60%. E aqui também dividiu em cinco partes e das quais tomou quatro para ele. Que é igual a 0,8. Que é igual a 80%. Ok? Então, gente. Lembrando, toda e qualquer pressão representa aí uma porcentagem. Questão dois. Em um mapa topográfico, na escala de 1 por 100 mil, a maior dimensão gráfica medida entre as margens de um rio é de 15,7 milímetros. Assim sendo, é verdadeiro afirmar que a respectiva distância máxima natural entre essas margens, desculpa, né? Entre essas margens é de 1.570 metros, 6.369,40 metros, 157 mil metros, 15.700 metros, 636,94 metros. Gente, questão de escala, muito cobrado no Enem, tá? E aqui a gente vai aplicar o conceito de escala e a conversão de medidas. Por quê? Porque aqui, ó, a escala está em milímetros. E as opções estão em quê? Em metros. Ok? Vamos lá, gente. Qual é o conceito de escala? A escala é a razão do desenho para o real. Ok? E de quanto é a nossa escala? 1 sobre 100 mil. 1 por 100 mil. Então, aqui, ó. Que é igual... Gente, o desenho aqui, nesse caso, é qual? É de 15... Qual o valor do desenho? 15,7. E qual é o valor da parte real? Não sei. A gente vai saber agora. Vou botar aqui no lugar de X. Então, multiplicando o que cruzado, vai ficar como? 1 vezes X, X, que é igual a 15,7 vezes 100 mil. Aqui, gente, só vamos colocar vírgula, né? 1, 2, 5, 0. Vamos colocar vírgula para a direita, 5 casos. Então, eu ia ficar... 1, 2, 3, 4, 5. Então, jogamos aqui, ó. Ficou, então, 1 milhão... 570 mil milímetros. Vamos transformar isso aqui para metros. Gente, unidade principal de medida, metros. Teutro de múltiplos. Decímetro. Centímetro. Milímetro. Teutro de múltiplos. Dectômetro. Ectômetro. E quilômetro. Saindo da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar. Saindo da direita para a esquerda, nós vamos dividir. Então, aqui, gente. Vamos lá. Se eu estou em milímetros e quero passar para metros, eu vou dividir. Eu vou dividir por quanto? 10, 100 mil. Ah, então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por mil. Dividido aqui por mil. Gente, é só cortar três zeros, correto? Eu vou cortar três zeros. Então, isso aqui é igual a mil quinhentos e setenta o quê? Meto. Ok? Vamos lá. Questão três. Luísa decidiu pintar os seus cabelos e de sua mãe, usando as cores B e C em ambas as tinturas. A cor B é a que tinge os cabelos brancos e a cor C dão um tom mais claro durante a exposição à luz. Luísa sabe que, em cabelos com muitos fios brancos, como os de sua mãe, a proporção entre as cores C e B é de um para três. Para ela, que tem poucos fios brancos, a proporção a ser aplicada é de três partes da cor C para uma parte da cor B. Além disso, como sua mãe tem cabelos curtos, basta a aplicação de sessenta gramas de tintura. Já para seus cabelos longos, ou, perdão, já para seus longos cabelos, serão necessários de cento e vinte gramas. De acordo com a situação descrita, a quantidade em gramas da tintura da cor B que Luísa deve adquirir para pintar os seus cabelos e de sua mãe é... Então, gente, questão típica de Enem, né? Você vê que é uma questão com uma leitura grande, extensa, né? E aí a gente tem que parar e voltar, vamos ter que reler com muito cuidado, com muita atenção e pegar as informações para que a gente não se perca, né? Então, Luísa decidiu pintar os seus cabelos de suas mães usando as cores B e C. Então, são duas cores que estão envolvidas aí. Entre as cores B e C, em ambas as tinturas. Ok. A cor B é a que tira os cabelos brancos e a cor C dá um tom mais claro durante a exposição à luz. Luísa sabe que em cabelos com muitos fios brancos, como os de sua mãe, a proporção, opa, a proporção entre as cores C e B é de 1 para 3. Gente, a proporção a gente tem que respeitar a ordem, né? Vamos lá. Luísa sabe que em cabelos com muitos fios brancos, como os de sua mãe, a proporção entre as cores C e B é de 1 para 3. Para ela, que tem poucos fios brancos, para ela quem, gente? Para Luísa, né? Então, aqui, para Luísa, que tem poucos fios brancos, a proporção a ser aplicada é de 3 partes da cor C para 1 parte da cor B. Além disso, como sua mãe já tem cabelos curtos, a aplicação é de 60 gramas de tintura. Já para os seus longos cabelos, serão necessários 120 gramas. Então, gente, olha só. A gente vai fazer cálculo separado. A gente vai fazer primeiro aqui, vamos trabalhar o conceito da mãe de Luísa. Então, aqui, para a mãe de Luísa. Vamos lá. Olha só. A proporção, para a mãe de Luísa, a proporção entre as cores C e B. Então, vem aqui. C está para B. É uma proporção. É de 1 para 3. Então, uma parte de C para 3 partes de B. Para ela, a Luísa, que tem poucos fios brancos, a proporção a ser aplicada é de 3 partes da cor C para 1 parte de B. Então, para a Luísa... Vamos ver se está escrito certinho, Luísa, está com B. Ela faz o seguinte, que 3 partes de C e uma para B. Então, C está para B. E são 3 partes de C e uma para B. Ok. Até aqui, já fizemos ali a nossa proporção. Aí, bota o seguinte, que além disso, como sua mãe tem cabelos curtos, basta a aplicação de 60 gramas de tintura. Gente, olha só. Luísa decidiu pintar seus cabelos de sua mãe usando as cores B e C em ambas as tinturas. Então, olha só. Pegando as tintas, as cores B mais C, a mãe de Luísa vai utilizar quantos gramas? 60 gramas. Já a Luísa vai usar quanto? 120 gramas. As cores são as mesmas, né? Só que a quantidade da mistura são distintas. E o que a questão está pedindo? A questão é a seguinte, de acordo com a situação descrita, a quantidade em gramas da tintura da cor B que Luísa deve adquirir para pintar os seus cabelos e os de sua mãe é D. Gente, olha aqui. São duas aplicações, né? Aqui, C está para B, C como 1 está para 3 e a soma de B mais C é igual a 60. Aqui, C está para B, C como 3 está para 1 e a soma de B e C vai dar 120. Vamos trabalhar aqui, gente. Vamos lá. B vezes 1, B. 3 vezes C, 3C. Opa! Aí, olha só. A informação que a gente vai achar aqui. Quem é B? 3C. No lugar de B eu coloco aqui, 3C mais C que é igual a 60. 3C mais C, 4C que é igual a 60. C vale quanto? 60 dividido por 4. C vale 15. Então, aqui, a gente já achou o valor de C. E qual seria o valor de B aqui, nesse caso? 3 vezes o valor de C, que vale 15. Então, B, gente, vale aqui, ó, 45. Opa! A gente já achou uma parte, um pedaço da questão, né? Que vale aqui 45. Agora, vamos procurar aqui, ó. Perdão, isso, 45? A mãe de Luísa vai usar 45 gramas. E Luísa vai usar quantos gramas? Vou fazer a mesma coisa. Aqui, gente. 1 vezes C, C. B vezes 3, 3B. Então, ó, qual o valor de C? C vale 3B. No lugar de C, eu coloco B. B mais C que vale 3B. É igual a 120. B mais 3B, 4B. É igual a 120. B é igual a 120 dividido por 4. B vale quanto? B vale 30. Então, Luísa vai usar a tintura B, 30 gramas, para atingir o cabelo dela. E a mãe dela vai usar 45 gramas. Ou seja, vamos lá. De acordo com a situação descrita, a quantidade em gramas da tintura da cor B que Luísa deve adquirir para pintar os seus cabelos e o de sua mãe. Gente, vou fazer aqui a soma. 45 mais 30. Vai se utilizar 75 gramas. Ok? Continuando. Questão 4. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esporte da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 por 250. E medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete. Gente, aqui, de novo, uma questão de escala. A gente já viu que a escala é a razão entre o desenho e o real. E aí, vamos lá, vamos reler aqui. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esporte da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 por 250. E que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Gente, aqui, vamos fazer a escala, vamos fazer o conceito de escala e a convenção de medidas. E eu vou respeitar essa ordem. Primeiro vou calcular o comprimento e depois a largura. Então, repare que a partir da segunda leitura eu começo a grifar, pegar, anotar as partes que eu acho importante para trabalhar. Vamos lá. Escala aqui, primeiro vou fazer a escala do comprimento. De quanto é a escala? De quanto é a escala? A escala é de 1 por 250. O desenho é o que eu quero saber. E o real de quanto? 28 metros. 28 metros. Gente, podemos já transformar isso aqui para centímetros. Olha só, vai ficar até mais fácil. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Vamos lá, gente. De metro para centímetro eu vou multiplicar por quanto? 10, 100. Vou multiplicar por 100. Já vou trabalhar com isso aqui já na unidade de medida certa. Então, aqui vai ficar quanto? 1 está para 250, assim como x está para 2.800. Aqui, gente. 250 x é igual a 2.800 vezes 1 é o próprio 2.800. Então, x vai ser quanto? 2.800 dividido por 250. Vamos ver aqui rapidinho. 2.800 dividido por 250. 11,2. Opa! Então, já achei aqui a primeira parte. Vamos lá. Isso aqui é de comprimento. Agora, vamos achar a largura. A largura de quanto? 12 metros. Gente, vamos lá. 1 por 250. com a x pelo real. O real é quanto? 12 metros. Gente, já vou transformar de metro para centímetro. Já vou multiplicar por 100. Então, 12 vezes 100 é 1.200. Olha aqui. Só fazer agora a regra de 3. 250 x é igual a 1.200 vezes 1 é o próprio 1.200. Só aqui. x vai ser quanto? 1.200 dividido por 250. 4,8. Então, letra C. Gente, se aqui vem primeiro a medida do comprimento, que medidas de comprimento e largura? Então, segue essa ordem aqui também. Ok, galera? Continuando. Questão 5. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros, ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões, 10 elevado a 7 litros de água potável. Suponha que todas as famílias de uma cidade descarte os óleos de frituras através dos encanamentos que consomem 1.000 litros de óleo em fritura por semana. Qual seria, em litros, a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Tem daqui as opções. Então, vamos voltar lá, gente. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo pode contaminar 10 milhões de litros de água. Então, a primeira informação que nós temos aqui, ó. Vou botar aqui, ó. A gente já conseguiu identificar aqui as nossas bandeiras. Vamos botar aqui o óleo e água. Aí ele fala o quê? Que a cada 10 litros de óleo, se contaminam 10 milhões. Aí ele botou aqui, ó, 10 elevado a 7. 10 milhões de litros de água potável. Então, aqui vou trabalhar 10 elevado a 7. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de fritura através do encanamento e consomem 1.000 litros de óleo por semana, de fritura, né? Qual seria, em litros, a quantidade de água potável contaminada? Aqui. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer. Olha só. Eu vou trabalhar aqui com potência de base 10. Então, 1.000 eu vou transformar em 10³. Vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó. 10³. Gente, agora só vamos explicar cruzado. Vamos lá. 10 vezes x, 10x, igual a 10 elevado a 7, vezes 10 elevado a 3. Gente, eu aqui, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, tá? O que eu faço com isso? Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 7 mais 3, 10. Ok. Então, aqui vai ficar o quê? x, que é igual a 10 elevado a 10. Vou botar esse expoente um pouquinho mais para baixo para a gente não ficar perdido aqui, né? Então, ó. 10 elevado a 10, dividido por 10. Tem aqui, gente, uma divisão de potência de mesma base. Então, aqui, ó. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Eu vou reescrever isso aqui, gente, dessa maneira, tá? Para ficar mais fácil para você poder entender. 10 elevado a 10, dividido por 10. Quando você tem nada aqui, você subtrair que tem 1. Então, ó. Repete a base, que é o 10, e subtrair os expoentes. 10 menos 1. Por que eu vou subtrair? Porque eu tenho aqui uma divisão, né? Então, 10 elevado a... É, 10 menos 1, 9. Então, aqui, ó. A opção correta, x é igual a 10 elevado a 9. Ok? Vamos lá. Questão 6. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um apréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o apréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. E, de acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Então, gente, vamos voltar aqui, né? Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres foram internadas nos hospitais do AVC. Enquanto isso, na mesma faixa etária, houve 28 mil homens internados pelo mesmo motivo. Sabe-se que, nos próximos 5 anos, suponha que haja um apréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o apréscimo de internações por homem ocorra na mesma proporção. Então, de acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC seria de quanto? Gente, olha só, vamos lá. Mulheres e homens. 28 mil mulheres são internadas, né? 32 mil, perdão. 32 mil mulheres são internados, enquanto são internados 28 mil homens. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres. Ora, um acréscimo, então eu vou somar 32 mais 8, 40 mil. E que, o número de internações de homens ocorra na mesma proporção. Então, eu vou colocar aqui, ó, x. De acordo com as informações, qual seria o número de AVCs nos próximos 5 anos? Gente, vou multiplicar aqui por 0. 32 vezes x serão 32x, 40 vezes 28. 32x é igual a 40 vezes 28. x é igual a 40 vezes 28, dividido por 32. Galerinha, vamos trabalhar aqui, ó, com simplificação. 40 e 32, posso simplificar anos por quanto? Posso dividir por quanto? 4, mano. Ó, então vai ficar fácil. Aqui, ó, 32 dividido por 4 vai dar 8, perdão. 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, ó, ficou 10 vezes 28, dividido por 8. Ainda posso simplificar mais ainda, né? Aqui mesmo eu já poderia simplificar, mas vamos lá. Vamos fazer passo a passo, por 8. 10 vezes 28, dividido por 8. Gente, se eu simplificar 8 por 4, 28 por 4, 28 dividido por 4 vai dar 7. 8 dividido por 4 vai dar 2. Olha aqui, gente. 10 dividido por 2, 5. x vai ser quanto? 5 vezes 7, 35. Então, vai ser aproximadamente 35 mil homens. Questão 7. 3 pequenas cidades do interior receberam do Ministério da Saúde 500 mil doses de vacina contra a gripe para serem repartidas em partes diretamente proporcionais ao número de habitantes de cada uma delas. A tabela abaixo fornece o número aproximado de habitantes da cidade em questão. Vamos lá. Cidade Felicileg. Número de habitantes, 50 mil. Quantidade de vacina destinada, x. Do Európolis, 70 mil habitantes aproximadamente. Quantidade de vacina destinada, y. A Gitociana, 80 mil habitantes aproximadamente. Quantidade de vacina destinada, z. Quanto seria x menos y mais 2e? Então, aqui, gente, nós temos, tá? Uma questão de divisão, né? Divisão diretamente proporcional. Como ele mesmo fala aqui, né? Então, vamos ler aqui. Três pequenas cidades do interior receberam o Ministério da Saúde 500 mil doses. Ok. Quanto a gripe para serem repartidas, ou seja, divididas, em partes diretamente proporcionais ao número de habitantes de cada uma delas. A tabela abaixo fornece o número aproximado da cidade em questão. Quanto seria x menos y mais 2e? Gente, então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, a quantidade da vacina x mais a quantidade da vacina y mais a quantidade da vacina z, isso tudo vai ter que me dar o quê? 500 mil doses. E na cidade, na cidade de Pelíncia Elegre, que tem 50 mil habitantes, nós temos x números de vacina destinada. Então, olha só, x, pegou a quantidade x e dividiu por quanto? Por 50 mil habitantes. Ok? A mesma coisa vai acontecer, eu vou fazer o mesmo processo com a cidade de Zueirópolis, eu vou pegar y vacinas e vou dividir aproximadamente por 70 mil pessoas. E a cidade, que é a cidade de Agito Oceano, eu vou pegar o número x, o número z de vacina e vou dividir por 80 mil pessoas. Pronto. Isso aqui, gente, vai me dar o quê? Isso aqui é o quê? É uma proporcionalidade. Então, aqui eu vou chamar de K, que é o meu fator de proporcionalidade. Gente, para começar a ficar mais fácil, vamos diminuir aqui, ó, esses valores? Olha só, eu não preciso botar 500 mil, 500 já está de bom tamanho. Eu não preciso trabalhar com 50 mil, 50 já está de bom tamanho. 70 mil, vamos trabalhar com 70, 80 mil, vamos trabalhar com 80. Olha aqui como é que vai ficar. Vai ficar o seguinte, ó. x está para 50, assim como y está para 70, assim como z está para 80, assim como k está para 1. Aqui o K é o fator de proporcionalidade. E aqui, gente, eu vou fazer a soma dessas três variáveis. x mais y mais z igual a 500. Aqui o que a gente vai fazer? Ficar um pouco difícil trabalhar dessa maneira. Vamos colocar tudo em função de quem? De K. Olha como é que vai ficar. x está para 50, assim como k está para 1. Vamos lá, gente. Quem é x? Vamos colocar a cruzada aqui, desculpa. 1 vezes x, x. x é igual a 50k. Então, quem é x? x vale 50k. A mesma coisa eu vou fazer com y e com z. Então, y está para 70, assim como k está para 1. Então, nesse caso aqui, gente, y é igual a 70k. E aqui, z está para 80, assim como k está para 1. Multiplicando aqui para o zero, quem é z? z vai valer quanto? z vezes 1z. z é igual a 80 vezes k, 80k. Repare que agora eu tenho o valor de z, o valor de y e o valor de x. Mas, preste atenção, valores temporários, tá? Porque aqui me informam que x mais y mais z é igual a 50. Então, tá bom. Quanto vale x? 50k. Quanto é y? 70k. Quanto é z? 80k. Isso tudo vai dar quanto? 500k. Então, gente, vamos lá. 70 com 80 é 150, com 50 é 200. 200k é igual a 500. k vai ser quanto? 500 dividido por 200. Corta aqui. k vai ser, então, 5 sobre 2. Posso deixar em números decimais, Ricardo? Pode, mas eu acho besteira. Acredite, trabalhar a fração aqui vai ficar mais fácil. Vamos lá, gente. Quanto é x menos y mais 2z? Agora a gente tem que achar o real valor de x. Gente, vamos lá. x vale quanto? 50 vezes k. E k vale 5 sobre 2. Então, aqui eu só substituir k por 5 sobre 2. Vamos lá. 50 dividido por 2 é 25. Então, x é igual a 125. Beleza. Y. Quanto é y? Y está valendo quanto por enquanto? Y está valendo 70k. 70 vezes 5 sobre 2. Divide 70 por 2, que vai dar 35. 35 vezes 5. 70 é 175. Então, y vale 175. E z. Quanto que vale z? 80 vezes k, que vale 5 sobre 2. Dividindo aqui, vai dar 40. 40 vezes 5. Então, z vale 200. Pronto. Já tem o valor de x, y e z. Agora é só substituir. Vamos lá, gente. Deixa eu arrumar um espacinho aqui, né? x, valendo 125. Menos y, que vale 175. Mais duas vezes z, que vale quanto? 200. Isso aqui, gente. Quanto vai ser? Vamos lá. Menos e 50. Mais 400. 350. Então, está aqui a letra B. Ok, gente? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Espero que tenham gostado aí do vídeo, tá? E, para vocês, desejamos boa sorte, boa prova aí no Enem, tá bom, gente? Acredite, estamos todos torcendo por vocês. Gente, um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.